Arotou! Que isso? Que isso? Que isso? Um passou pelo outro e ele não entendeu nada. Ele falou, cara, acho que entrou alguém na janela, mas ele olhou e não viu. Olha o Tchelo como ele vem. Calma, não vem pra trás. Isso, isso, calma, calma. Agora é brasileiro. Se fosse europeu, me preocupava. Ó, calma. Acha onde tá o outro. Não morre não, cara. Você que tá na B, cara. Pelo amor de Deus, você só não precisa morrer. Porra, CHZ. Olha onde o brother do teu time tá, cara. Tu tá de brincadeira que tu vai morrer, meu irmão. O cara do teu time tá atrás dos dois. Porra. Tá de brincadeira, velho. Não, velho, parece pegadinha, velho. O negócio dele só pode ser pegadinha, velho. Só pode ser pegadinha, velho. Só pode ser pegadinha, velho. Eu aposto no meu stream deck que o Tchelo falou assim, ó. Marotei, marotei. Segura, marotei. Eu aposto no meu stream deck.